Bom, começamos aqui no meio do nada o vídeo, hoje é terça-feira, dia 4, eu acho, de abril, a gente vai subir no teleférico daqui a pouco. A Vanessa botou os dois nos carrinhos aí. Ó, a gente tá subindo no teleférico, aqui em Campos do Jordão. Que legal, que legal, vão enxergar tudo, olha só, não precisa nem enxergar. Você foi na borrinha com a gente riu? Não, eu fiz o sinal da cruz, mas quando chega lá tá fechado. É muito alto lá, que legal. Mãe, é tão legal. Eu tinha que ser pior. Eu e lá. Eu e lá. Eu quero a música. Eu e lá. Eu e lá. Eu e lá. Eu e lá. Vai lá, Vanessa, segura, amor. Sontei tudo, velho. Tudo? Eu tô vendo a tua mão. Eu tô vendo a tua mão, Vanessa. A gente tá aqui em cima. Olha que legal que ficou a conta do Lucas e do Vanessa. Ele ainda tem ali também, ó. Opa, vem do jeito. Olha a minha e do Isaac. Isaac, Rosemary. E a Vanessa. Uma guia, moça. Viu, é claro. Deixa eu ver sobre esse parque ali. Estamos na parada, estamos no Metia do Misan C, aqui em cima do Morro. Que linda a fotinho. É, muito linda. Amor, não pode até ser. Vamos ver esse parque ali. Tem o tal do Parque do Elefante. Isso não é uma borboleta, isso é uma mariposa. Pega a borboleta direito. Tô pegando tudo, a mariposa. Isso é vídeo. Já tirei a foto, agora é o vídeo. Bate as asinhas, as as e-mails. 3, 2, 1. Vai, Isaac. Vai dormir, Lucas? 2, 1, 2, 2, 1. Vai dormir, Lucas? 2, 1, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 2, 1... 4, 1, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 1, 2, 1... 5, 1, 2, 1... Eu quero que você Eu quero que você Você Eu quero que você Você Eu quero que 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 você Amém.